Bom dia, boa tarde, boa noite e boa viagem, tudo bom com vocês? Maravilha, comigo também, agradeço tudo certo Olá, o carro correspondendo, abrimos a casa de cozinha, caibi Um carvãozinho ali, ó, esse carvãozinho não é pra amanhã, domingão, não vamos pra fazenda Vamos fazer alguma coisa pra nós comer Tamo aqui a galera toda aqui, e vocês que andam perguntando do cobertor Olha ele aqui, ó Ah, o coberto aí E aí, gurizada, beleza? Como tá as coisas? Tudo certo, graças a Deus, tudo na paz Fazer que nem o amigo meu fala, o bicho tá vadio, rapaz Será, meu Deus? Largou de fazer vídeo, o povo tá cobrando ele fazer vídeo e ele não faz vídeo Meio aperreado os negócios aí, mas já já começa a sair vídeo aí Já já nós começamos a mostrar o dia a dia nosso de novo aí Andaram falando que até você tinha saído da Pré-me-Ace, viu? Pois é, saiu não, pô, tamo aí Olha lá, olha o carrão aí, ó O canhão preto ali, tá ali? Tá na linha dele, grudado aí E nós, deu certo de nós achar essa viagem Achamos lá em São Luís, né? Lá em São Luís Tá uma galera ali, olha lá, aquele ali Aquele ali, parece o bicho do mato, ó Tem medo de ser filmado, amigo Frangão, só fica escondido Tá com medo de mostrar as caras Peguei, Frangão Olha lá Puro bicho do mato, velho Não vem nem... É igual o Duquinha É, Duquinha desse jeito também É, como que ele fala? Como o Duquinha fala? O Duquinha fala... Ah, parece que sei não Você é louco Bom, galera Aí o cobertor tinha prometido E fazer um... Fazer uma rabada pra nós Aí deu certo Rosa tá dentro do caminhão Agora ela vem pra cá Nossa rabada aí Olha aí, ó Estamos temperando aqui Como as vasilhas é pequena Fazendo de duas... Em duas vasilhas De duas etapas o tempero É Panelão que vai ser feito Frangão Tá fazendo purê pra nós? Ó, o Frangão vai lançar um purê de batata pra nós ali Cadê o Fernando? O Fernando? O Fernando? O Fernando tava no caminhão dele Agora ele vem também A gente tem quatro caminhão O cobertor pro escaneão preto dele O menino comentou Que o cobertor tinha saído Pelo fato do soldado ter pego um escaneia preto também, né? Mas é como eu tinha explicado Aquele escaneia preto do soldado Tava no caçamba, né, cobertor? É, aquele caminhão era na caçamba Aí agora o homem tirou da caçamba Que na verdade esse conjunto meu também Veio na caçamba também, né? Tirou desde o começo, né? E aquele lá passou um ano e dois meses na caçamba E agora o homem resolveu tirar E botou um mercedão na caçamba E passou aquele caminhão pro soldado Mas é, os dois é do mesmo ano Mesmo ano, hein? É igual, aham Mesma coisa E aí o homem decidiu O patrão decidiu tirar da caçamba Porque tava ajudando a fazenda E aí um caminhão novo Bom de média Trabalhando na fazenda livre do óleo E ele com o caminhão mais gastador Tendo que desembolsar óleo E ele fez as matemáticas lá Achou mais vontade De botar o escaneia pra estrada E botar o mercedão na caçamba daí, né? Projetivo É um caminhão mais velho, né? Trabalhar mais perto O fato de manutenção Tá mais perto do que o Iaba também Ele fez uma troca, na verdade Um mercedão foi pra caçamba, né? O mercedão tava no granereiro Tava no qual carreto? Nessa ali Aí o mercedão tava naquela carreta O mercedão tava Aí pegou aquele caminhão Que era do soldado Engatou na carreta Que tava no mercedão O mercedão foi pro caçamba O cavalo que tava no caçamba Veio pro bruno E o bruno continuou Cando na carreta dele Né? E aí tá aí dois Que agora vocês vão ver Direto na estrada Aí dois escaneia Preta premiato No granereiro A diferença de um pro outro Que é um carreta librelato Do bruno É com quinta roda Quinta roda Com dóli E o caminhão do bruno É... Diferença pouca Não tem... O caminhão do bruno Tem aquele... Aquela partilha É, o caminhão do bruno Tem essa produção lateral aí O meu tem A produção lateral E a roda de alumínio Na tração Na tração E a frente do caminhão do bruno Tá preta Com a faixa amarela ainda Mas a minha também vai ficar igual Vai ficar igual Vai pra entender também Vai ficar igual A diferença é o luminoso digital Que o meu tem Do bruno não tem E a lateral ali A lateral E a carreta Que tem só aquele meu que tem Pois é E aí Como vai fazer essa rabata Aqui vai ser segredo O pessoal vai ver depois De novo Receita de vovó É mesmo? É Tá bonito, hein Paramos aqui Nós estamos aqui Na cidade de Nova Crixá Aí galera Como eu estou representando A galera do Terra e Sacode Aí o nosso amigo Tony Da Terra e Sacode Um abraço Lá de Fortaleza É parceirão nosso aí Fortaleza Fortaleza ou Tianguá? Fortaleza Ele tem loja no Tianguá Mas o Tony é de Fortaleza Tony do Terra e Sacode Vira as costas aí Para mostrar para a galera Olha lá Norte e Nordeste aí Tim Terra e Sacode Mostra ali Mostra ali a bandeira Da cabine ali Aí eu vou mostrar ali Olha lá O Roberto representando aí No centro-oeste também Aí a galera do Terra e Sacode Tony Forte abraço aí Tony Tamo junto aí Beleza? Então vamos ali Organizar aquela caixa aí Nós passamos no mercado Ali no São Miguel do Araguaia Hoje Essa madrugada Dou um pouquinho Dormindo até mais tarde Um pouquinho também Mas Aqui Nós rodamos até um pouco mais tarde Rodamos até Na hora para dormir Já era o quê? Quase uma hora da manhã É, daí para mais É Mas também não acordou Oito horas Acordamos oito horas Eu também não acordei oito horas Eu estava cansado Dormindo até um pouco mais tarde Também Até porque Eu estava indo para a fazenda Final de semana Não adiantava muito correria E o caminhão do frango também Tinha dado um problema Ontem à noite Essa madrugada Acabando um problema Deve ser de Elétrico Ele aparece falha Como se estivesse Sem água No radiador No reservatório Aí Quando ele aparece a falha Ele perde potência Fica com 50% Da potência Mas na verdade Tem a água O problema é no sensor Algum sensor Está com problema Ou algum fiozinho Com mau contato A gente tentou Mexer Mexer ali Hoje voltou ao normal Hoje está de boa Ontem à noite Incomodou bastante Aí atrasou um pouco Até por isso Que não voltamos Para amassar Não tinha que Chegar no lugar Seguro para dormir Um lugar Que dava para dormir Por isso Que a gente Atrasou a viagem Na realidade Para chegar um horário Acabou chegando o outro Mas enfim Deu bom igual Toda a programação Está sendo cumprida Estamos indo de boa Para segunda-feira Daqui na fazenda Está perto Está muito longe E aí Decidimos parar Aqui também Já 11h30 Mais ou menos Aqui no Goiás Decidimos parar aqui Pelo fato De pegar o chão Agora em um cocalinho Então a gente não sabe Como está o chão A última vez que eu passei A roça está lá Já ficou no telefone Hoje nós passamos lá Estava meio ruim Eu e o Bruno Soldado Então Eu passei dois dias depois Está mais ou menos Meia boca É Não está muito bom não Mas devagarzinho vai Então bom Deus quiser Beleza Então daqui a pouco Não mostra o resultado Para vocês aí Aqui preparando as gorduradas Vamos que vamos Galera Eu ia mostrar para vocês O resultado Mas é quase 1h30 da tarde Fernando Cobertor Aí ela Nossa Frangão Frangão Eu ia mostrar para vocês Não deu tempo Porque a galera atacou O resultado da rabada Arrozinho Com preguinha goiana Esse é o purêzinho Que o frango fez Não adianta não Já foi E aí Rosa Certo Não quer nem falar Beleza Vamos mostrar agora Daqui a pouco Vamos botar a chave Pegar o chão ali E o que nós faz Enquanto isso Olha a pouco Olha 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 Tá bom Tá bom Tomar um pouquinho Enroia o urso Tá bom Então beleza Então Bora almoçar Bora almoçar E daqui a pouco Eu mostro um pouco do trecho Para vocês ali Beleza Vamos que vamos Tudo certo Vamos botar O carro na pista Vamos botar de girar Como eu disse Nós estávamos parando aqui no Nós estávamos parando aqui no Deixa eu enxergar o negocinho aqui Nós estávamos parado aqui no Crixás Fizemos o gordurame E agora vamos botar a chave aqui Os ninjas estão na pista Já saíram ali Vamos encarar 60km de chão Saindo aqui dessa GO aqui Que até agora eu não lembro qual que é essa GO Vamos pegar ali Vamos andar 30 em sentido Marzolândia Mozarlândia Mozarlândia Pegar sentido Cocalinha É GO 164 Aqui Pegar sentido Cocalinha E Ele foi lá no Cocalinha e pegou as faltas Aí o sentido Canarana Aí passa Nova Nazaré Água boa Aí água boa Canarana E De Canarana até a fazenda tem mais 70 de chão Aí vamos ver se nós conseguimos descarregar A gente vai ver se nós chegamos amanhã lá no domingo Só não sei se a gente consegue descarregar domingo Tá bom A Rosa tá aqui A Clara nem falou muito, tava ocupada né amor Muito ocupada Não Boa tarde Agora tô bem, graças a Deus Alimentada Vamos juntos Sim E toda vida Graças a Deus Amém Então é isso aí No último vídeo que a gente postou A gente nem se despediu né Que eu fiquei de Mostrar a Rosa E Acabamos Finalizando o vídeo Esquecendo de finalizar o vídeo na realidade Mas Mas tá bom Coisa boa aí Estamos lá né Carregado de adubo Pegue mais uma vez Procedência do São Luís ali Daqui a pouco nós chegamos no chão E ficar tudo legalizado 50 toneladas De De adubo E aí Essa viagem aqui Nós tá vendo se vai tá tudo certo Mas a programação é A nossa né Por enquanto é Descarregar nessa fazenda Voltar a Canarana Carregar um transbordo De soja Pra sorriso De sorriso Carregar a Rondonopolis A gente vai ver se tem a carga ainda Tá Pra sorriso Se É tudo certo Carregar pra sorriso O roteiro vai ser pro Gaúcha do Norte Então vai ter Gaúcha Da Úcha A gente vai pegar sentido Santiago Santiago Novo Viratã Sorriso Aí vai tá Vai pegar uns cento e poucos Cromos de chão Aí vai ser chão bruto Essa rota eu fazia Em 2011 ali Um curto tempo Que eu trabalhei com caçamba Trabalhei com caçamba da Martele Transportes E nós fazia ali Carregava Calcário e Nobres Vinha Santiago Do Norte Descarregava na fazenda Cabana Ou Araguari Naquela região Dali nós ia na fazenda São Carlos Carregava O tratorzão Brutum Daí de lá nós carregava Pra Rondonopolis Aí nós saia Daquela região Saia Paranatinga Paranatinga Primavera Primavera Puxoré Puxoré Rondonopolis Descarregava E voltava a fazer Tudo de novo o giro Nós fazia um giro Descei na semana Pegava mais de Na época Eu acho que usava Mais de 400 ton de chão O giro todo Hoje diminuiu muito Fizeram asfalto No trecho Uma boa parte do trecho Então diminuiu bastante O chão lá Saia da rua E morro Mas enfim Beleza Quero mandar um abraço Pra galera toda Que vem Contra a nós No trecho Os amigos Que seguem a gente No canal Onde nós encontramos O vaqueiro Vaqueiro que é lá de Palmas Inclusive Ele tá descendo Pra Cuiabá Pra Cuiabá não Tá em Panobras Carregada de De Acho que é pedra De cimento lá Eles fazem uma pedra Vai lá pra colocar Misturar no cimento Vai descarregado Lá na Fábrica Da Itaú Em Nobres A fábrica É Itaú Cimentos Tá É Voltorantim Grupo Voltorantim Aqui passa o negócio Deixa eu ver o que que passa Aqui Passa Vamos ver se o sono Não permite Na passada de bolo O sono O sono diz Nós trabalhando Tem mais tarde Hoje Aí é Vem almoço E dá Uma leseirinha Uma moleza No corpo Vai dar coisa boa Bom É isso aí É Rodovia Estadual Do Goiás Aqui Região do Nova Pichaz Caso do Nova Pichaz Ficou pra retaguarda Estamos aí Vamos pegar sentido Morosalândia 30 km A direita Pega pra direita Ali Onde o governo De estado Tá até Fazendo Trabalhando Na rodovia Estão fazendo Terraplanagem Pra Emendar o asfalto Tá aqui Da Geo 164 Até a divisa Com o Mato Grosso Lá em Cocalinhos E aí vai ser Uma roda Pra nós Evita A gente não vai evitar Passar Já estamos passando Muito tempo aqui Mas vamos É Tipo Passar mais vezes Aqui do que lá por cima Lá passar no chão Do Arnô Pegar aquele chão Lá 130 km de chão Que A penúltima vez Que eu e a Rosa Passando lá A última vez Que a Rosa Passou lá Depois dela Já passei uma vez Pra redenção Gastamos 12 horas Pra passar Pra andar 130 km de chão E a última vez Que eu andei lá Tinha um trecho arrumado Eu gastei 8 horas Então nós evita Bastante Andava Porque ela De um dia Muito Ah bom Mas é isso aí Eu quero agradecer a todos Por acompanhar a gente Mais uma vez Que Deus abençoe Cada um de vocês É uma boa coisa Vamos falar Um abraço Que Deus abençoe Cada um de vocês Que Deus abençoe Grandemente Amém Então é isso aí Deus abençoe Mais uma vez Que o Senhor Realize O desejo Do seu coração E que nunca Desista Dos seus sonhos Galera Tá bom Foco Força E fé Sempre A humildade É a base de tudo Lembrando que A gente sonha Deus realiza Forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau Tchau